Chora Maria, amada Helena, chora Aos pés de Cristo que te perdoa Chora, irmã minha, que eu choro contigo Pois eu também não passo de um pecador Lava, Maria, que eu lavo contigo Os pés que nunca foram mesmo livres Pois os seus passos já estão contados Serão parados pela força, não há luz Enxuga bem, Maria, conte com a glóis Esses queridos pés que andam feridos Vamos ficar, Maria, esse é o melhor lugar Pra gente como nós Mas ele quis salvar Beija, Maria, que eu também quero beijar Esses benditos pés empoirados Que levarão por toda a eternidade As marcas do amor feitas por cravos Enxuga bem, Maria, conte com a glóis Esses queridos pés que andam feridos Vamos ficar, Maria, vamos ficar, Maria Vamos ficar, Maria, esse é o melhor lugar Esse é o melhor lugar Pra gente como nós Mas ele quis salvar Amém 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 Amém